Caralho, esquizofrenos. Não fala nada com nada. Aí ele tá falando tipo que é causa de coronavírus, e H1N1... Isso, mentalmente perturbado. Ele fala que ele tinha a cura pra Covid-19. A gente tem que levar a sério, porque aquilo é importante pra ele. Porque dali vão ser extraídas informações valiosas pra que a gente possa se conectar com o causador. Lado par e lado ímpar, como que entra aqui? O lado de lá, ele tá de costa. Tá, aqui é de frente, certo? É, aqui é de frente. Vai entrar por lá, par. Tá? Essa é a entrada. E aí sai onde? Vai sair nas costas dele. Na costa dele. Aqui eu vou entrar pela frente. Na costa, não. Vamos lá, senhores, vamos lá. O comandante do incidente tem que ter uma visão muito ampla. Ele tem que estar preocupado com as alternativas táticas que estão dispostas no terreno e trazer alguns recursos que o policiamento ordinário não tem, de forma a dar um melhor atendimento pra uma ocorrência crítica como essa. A equipe de intervenção aí é possível que ele dê uma assustada. Então, estejam prontos, beleza? Ok. Essa é a hora que a gente chegar. A exigência da imprensa era pra que ele pudesse mostrar pro mundo que ele tinha a cura pra Covid-19. Milhões de pessoas morreram e você tá na sua casa dando risada. Quem que tá trocando ideia com ele? Quem é lá? O Silvio tá trocando ideia com ele. Fechou? A preocupação inicial é que ele não se assuste com a nossa chegada. Então, a gente precisa fazer uma transição com os policiais que já estão lá. E aí, você fica aqui? E aí, vamos fazer o que ele não intervir, que é a imprensa chegar. Gustavo, aqui, por dois segundos, tá? Beleza? Partilho agora, vou falar com você. Tem o que você confirmou com ele, eu vou conviver com você. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui e jogar a sessão, tá? A negociação tá aqui, ó. Uma conversa muito desconexa. Só que pra ele, aquilo tem muito significado. Ele me passou que você tem imprensa. Não, eu ouvi tudo que ele tem que falar. Se fala por aí que o negociador é o diplomata do caos, né? Ele é quem vai verbalizar, tentar colocar um pouco de ordem se é que é possível. O senhor tá do bem. Só afaste um pouquinho pra ela ficar mais tranquila, que ela tá branca. Pode ser que ela desmaie alguma coisa, que ele faça mal, ó. A refém está nervosa. Ali, na iminência de desmaiar. O que certamente causaria também um ferimento. Posso pra ele ter que falar e manter a dele? Sim, a polícia é uma só. Atenção, a equipe principal. Em caso de eles faquear a vítima, a equipe tem ordem pra atuar. Quer ser ali? Perfeição! Está no mal por trás. Poniça! Obrigado.